Nós podemos falar o que nós quisermos aqui do Movimento Sem Terra, mas quando eles prometem, eles cumprem. Isso não dá para contrariar. Eles anunciaram que iam sair invadindo fazendas por aí pelo Brasil, no chamado Abril Vermelho, alguma coisa desse tipo assim, e cumpriram a promessa. Tanto é que já invadiram nove fazendas, área de conservação da Embrapa, seis sedes do INCRA, inclusive no Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com o diretor jurídico da CNA, Rudy Ferraz, que está conosco aqui, porque a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir, pedir para o Supremo fazer alguma coisa, já que o governo está olhando isso e não está tomando nenhuma providência, até porque os amigos estão ali. Um deles, até o João Pedro Stead, viajou com o Lula para a China, apareceu na foto lá. O Cláudio Humberto foi o primeiro a identificar isso aqui e mostrar para os ouvintes do Jornal Gente. Doutor Rudy Ferraz, o que pode ser feito para que a legislação seja cumprida? Porque na Constituição Federal está escrito que a propriedade privada é uma garantia, isso não está sendo respeitado, está todo mundo assistindo de camarote, ninguém vai tomar providência? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia Pedro, bom dia Cláudio Humberto, Sônia, Thaís. Bom dia, doutor. Primeiramente, parabéns ao jornal pelos 45 anos, sou um ouvinte assíduo do programa. Primeiro, tendo em vista, esclarecer um pouco por que nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro porque, tendo em vista, começou a ser noticiado em todos os jornais do país, esse grande movimento de invasão de propriedade, ou seja, esse grande movimento de prática de crime, de esbulho possessório. Tendo em vista essas ameaças reiteradas de líderes desses movimentos, e nós fomos obrigados a agir preventivamente e irmos ao Supremo Tribunal Federal, pleitear que o Supremo determine uma ordem para que se suspenda qualquer tipo de política pública promovida através de invasão de propriedade, que se estabeleça um monitoramento de outurno, ordenado pelo governo federal, juntamente com os estados, através da Secretaria de Segurança Pública, que possa participar também as entidades vinculadas ao setor agropecuário, para que possamos monitorar e impedir que esses crimes de esbulho... ...os autores, identifique quem está financiando, identifique os incentivadores da prática desses esbulhos, através de um inquérito, bem como promova o quê? Um bloqueio das redes sociais que incentive a prática de crime. Então, nós estamos aguardando esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que acredito que deve se manifestar nos próximos dias, para justamente estabelecer aí a ordem e que o produto rural possa ter garantia de que possa produzir com tranquilidade. Doutor Rúdi Ferraz, muito bem-vindo ao nosso programa. Mas o fato que, apesar da iniciativa da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, é, doutor, somente ontem houve nove invasões criminosas de sem terra nos estados do Espírito Santo e de Pernambuco. Não pouparam nem mesmo a área da Embrapa, que é uma empresa pública de pesquisas agropecuárias, uma empresa tão importante para a história e para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, da atividade agrícola ou agropecuária. As invasões continuam e a gente mal sabe quem é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Eles não têm interesse, doutor. Estou nem aí para isso. É um tribunal partidarizado, né? Então, eles só vão tomar qualquer medida se for... se houver, aparentemente, a concordância do Palácio do Planalto. O senhor acha mesmo que apenas essa iniciativa no Supremo será suficiente? O senhor tem esperança de que isso surta algum efeito? Há outras instâncias, outras formas de tentar proteger o produtor no Brasil desse tipo de ação criminosa? O que fazer? Porque do Supremo não se deve esperar muita coisa, não, doutor. Bom, Cláudio, é importante estabelecer que não é lícito ao Estado aceitar passivamente a imposição de qualquer entidade, movimento social organizado, de uma agenda político-social promovida através de práticas ilícitas de crime de invasão de propriedade. Isso no Estado Democrático de Direito é impensável. Não se pratica uma política pública através da violência, sem o devido processo legal. Isso por quê? Porque a Constituição estabelece, garante o direito de propriedade e estabelece também que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. O que nós fomos ao Supremo pedir é nada mais, nada menos, que se cumpra a Constituição. Porque nós não podemos aceitar que se faça política com as próprias mãos. Ou seja, se promova o crime e se legitime o crime de invasão de propriedade, o crime de esbulho processório. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Nós esperamos que o ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator da ação, aprecie aí o mais rápido possível esse pleito de minar nosso. Nós também estamos orientando as federações de agricultura dos estados, dos sindicatos rurais, a orientar os produtores a procurar as autoridades competentes dos seus municípios e estados para que utilize todos os mecanismos jurídicos necessários para a proteção possessória dos imóveis e impeça realmente que essas invasões ocorram. Porque não podemos aceitar que, em pleno ano de 2023, o Estado aceite passivamente uma política com base em invasão de propriedade, em crime de esbulho possessório. Doutor Ruti, a Sônia Blota aqui. É um grande prazer ouvi-lo aqui sobre esses assuntos. Complementando a pergunta do Cláudio, eu senti que existe uma tensão no ar e os senhores estão recomendando aí procurar os meios jurídicos. Mas como vocês estão fazendo esse trabalho? Porque a hora que, sei lá, o sangue está nos olhos e que as pessoas estão bravas, tudo pode acontecer. Então, essa é a minha preocupação, que alguma coisa mais grave aconteça diante desse fato absurdo que é a invasão de terra alheia? Olha, essa é uma preocupação de todos nós. Ninguém hoje pactua com qualquer tipo de violência. Nós temos uma preocupação muito grande, realmente, com esse acirramento de conflitos no campo. É por isso que nós estamos pedindo ao Supremo que as autoridades públicas, seja ela coordenada pelo governo federal, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, ajam preventivamente para que não ocorra nenhum tipo de violência, nenhum tipo de acirramento de conflito. eles ajam preventivamente através de um serviço de inteligência, coordenado aí a nível nacional, para que haja preventivamente. Nós não podemos aceitar o conflito. É justamente isso que a gente foi ao Supremo. Para que evite-se qualquer tipo de acirramento no campo. Então, por isso que temos uma preocupação muito grande aí com esses tipos de conflitos no campo. Doutor, eu queria insistir um pouco nisso, porque é assim, eu sou muito cético com relação, eu já deixei isso claro na primeira pergunta, com relação a qualquer atitude do Supremo, mas, sobretudo, do governo federal. A gente está vendo aí o ministro da Justiça, mais preocupado em lacrar contra as redes sociais, e minimamente preocupado, nem sequer menciona a questão das invasões. O MST convocou uma coletiva, avisou que cometeria o crime, e ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu. Mas, assim, se fosse um classificado como ato antidemocrático, alguma coisa assim, talvez eles se mexesse, mas eles não se mexeram. O que eu queria saber é se a CNA considera a hipótese de responsabilizar criminalmente, inclusive, as autoridades, sobretudo as do governo federal, que se omitam ou que se acompliciem com essa atividade criminosa. A gente viu o presidente da República colocando na sua comitiva oficial o principal líder desse grupo de amigos do alheio, que ficam tentando tomar a força das propriedades dos outros. E aí, como é que faz? Fica por isso mesmo ou a CNA pretende responsabilizar, enfim, a evidente omissão de autoridades? Bom, é justamente por isso, Cláudio, que nós fomos aí ao Supremo, porque tudo nós estamos pleiteando perante o Supremo, para que o Supremo estabeleça aí a ordem, estabeleça aí, determine aí eventuais inconstitucionalidades que ocorram por parte do Poder Executivo Federal, dos Poderes Executivos Estaduais, ou seja, essa eventual omissão do poder, dos poderes, das autoridades públicas em promover a proteção do direito de propriedade, ele determine e, havendo omissão, sendo reconhecido dentro do processo, dentro de uma investigação própria, a eventual omissão de autoridades públicas, certamente aí a Procuradoria Geral da República, ou o Ministério Público, no caso, tomará as devidas providências aí para poder apurar as responsabilidades próprias. Por isso a importância de ter uma concentração de informações, uma concentração de apuração perante o Supremo Tribunal Federal. Bem, eu queria agradecer muito ao diretor jurídico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, doutor Rúdi Ferraz, falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Doutor Rúdi, obrigada. Até uma próxima vez, hein?